Nós mostramos aqui, no nosso Fenômeno Fica Alerta, casos frequentes daqueles arrombamentos e furtos em estabelecimentos comerciais de Maceió, não é? Em algumas regiões, os comerciantes acreditam que são os mesmos assaltantes atuando e que alguns deles são pessoas em situação de rua. Esses casos estão sendo investigados pela polícia civil. Mas existem outros recursos adotados pelos empresários para inibir essa prática? Vamos saber? É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com o especialista em segurança Coronel Enio Bolivar. Não explica pra gente que está no ar. Nós vamos debater um assunto muito interessante e muito importante porque nós estamos vendo aqui várias figurinhas que estão arrombando aí comércios, food trucks, né? Enfim, estabelecimentos comerciais, residências, se aproveitando muitas vezes da fragilidade da segurança do local. Outras vezes, Coronel, o nosso especialista em segurança Coronel Enio Bolivar já tinha trazido essas informações de luzes quando a pessoa se aproximar, de sons, inclusive, de sirene e outras coisas mais também no celular. E a gente tem falado sobre isso. Então vamos trazer de novo essas informações para atualizar esses empresários para que eles possam se proteger desses bandidos. Não é isso, Coronel? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. A gente tem aqui trazido para o programa dicas de segurança para essas pessoas se protegerem, quer sejam estabelecimentos comerciais, lojas, restaurantes. E é muito importante que as pessoas levem isso em consideração. entender que não é só o trabalho policial, quer seja no ostensivo ou mesmo no pós-crime, que é o investigativo, mas também o comerciante, o lojista, ele tem que fazer a sua parte. Ele tem que lembrar que o comércio é dele e ali é onde ele tem o ganho para a família dele, o sustento, e ele tem que preservar isso aí. Então essas medidas são necessárias, são dicas que a gente vai fornecer para você se proteger. Muito bem, Coronel. O senhor falou, inclusive, a delegada, a doutora Lúcia Mônica, citou, inclusive, em uma dessas entrevistas que nos concedeu, de que os empresários colocam aquele momento em que o senhor já citou aqui antes, né? Não sei se nós perdemos o sinal com o Coronel, não sei se ele está paradinho ali, mas pode ser que ele esteja não me ouvindo. O momento em que a presença, o sensor de presença, assim que detectada a presença, acenda aquela luz forte para que o bandido que esteja naquele momento ali não consiga, enfim, entenda que alguma luz apareceu e as pessoas vão poder visualizar o que ele está fazendo dentro do estabelecimento. Nós perdemos a conexão com o Coronel, não é? Muito bem. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver se a gente consegue reconectá-lo? Nós conseguimos reconectar? Muito bem. Coronel Enio Bolivar, agora sim, restabelecido, reconectado, nós vamos trazer aquela informação que o senhor ia trazer em relação, como a delegada Lúcia Mônica falou, em relação àquela iluminação, que é o sensor de presença. Quando alguém passar, aquela iluminação clarearia ali, assustaria tanto o bandido, como também traria a visão de quem está de fora, vendo que está acontecendo ali um delito, né? Pois é. São vários fatores que podem contribuir e minimizar essas situações para acontecer esse tipo de roubo, furto, arrombamento. Mas quando a gente imagina, Wilson, que a lâmpada que tem o sensor de presença já acendeu, significa dizer que o bandido já está dentro do estabelecimento. Então a gente tem que ter esse cuidado. Não deixa de ser uma barreira oferecida, mas, na verdade, a gente tem que pensar na prevenção para que não aconteça isso aí. Só para você ter ideia, Wilson, aqui em Arapiraca, só até maio, nós já temos aqui um acumulado aí de 266 roubos aqui em Arapiraca. No ano passado, no ano todo, foram 891 roubos que aconteceram aqui em Arapiraca. E uma coisa importante, por exemplo, reforçar portas e janelas. Isso é muito importante. A gente visualiza que portas que são frágeis, portas, janelas somente com vidro ou portas de vidro, elas são muito vulneráveis para esses bandidos praticarem aí esses roubos, esses arrombamentos. Então o ideal é que você tenha essa segurança a mais, colocar barras de metal, grades nas janelas para que essas entradas, elas sejam reforçadas e o bandido não entre no seu estabelecimento. Outra coisa é reforçar com fechaduras de alta segurança. Se usar fechaduras de trancas adicionais, os bandidos, eles já têm um formato para burlar isso aí. Então essas trancas adicionais de alta qualidade vão ajudar em muito o estabelecimento para que ele não seja arrombado. E sempre verificar como é que está o funcionamento da sua fechadura. Isso é muito importante para que você tenha essa segurança. Como a gente já falou, além da iluminação interna que tem esse detector sensor de presença, é muito importante isso, a iluminação externa. Quanto mais iluminada tiver a sua fachada, a sua área externa, a sua área de estacionamento, vai ser melhor para que você tenha mais segurança e afugente aí esses bandidos. Muito bem. Outro formato que a gente tem para poder afugentar esses bandidos são os sistemas de alarme. Então vão desde o acionamento de sirenes, assim que um vidro é quebrado, uma porta é aberta, acionamento de sirene. Hoje já tem sensores que emitem uma fumaça e aí faz com que o bandido se assuste também e vá embora e deixe o local, não simplesmente só aquela hora. E isso aí está conectado a uma central monitorada 24 horas. Perfeito, muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer as perguntas de quem está participando conosco nesse bate-papo, Coronel. Deixa eu ver quem faz a primeira pergunta hoje, não explica para a gente. É o Flávio Souza. Ele pergunta o seguinte, Coronel, o uso de câmeras de segurança ajuda de que forma? Então, unicamente ter câmera de segurança no estabelecimento, ele só vai gravar o momento em que o ladrão está entrando no seu estabelecimento e depois você tentar visualizar ou reconhecer quem está ali furtando. É interessante que, adicionado a esse sistema de câmeras, que ele tenha também um dispositivo que avise quando há a entrada do ladrão dentro do seu estabelecimento, do ambiente. Então, não só a câmera, mas que ela tenha esse dispositivo que detecte a presença ou o movimento e avise de imediato a você em uma central de monitoramento que você tem que ter 24 horas. Perfeito, muito bem. Vamos para a segunda pergunta, então, dos nossos telespectadores que fazem a pergunta. Foi o Bruno Carvalho. A segunda pergunta é dele. Ele pergunta o seguinte, Coronel, é recomendado o uso de lâmpadas com sensor de presença? Isso que nós falamos agora há pouco. Bruno, é recomendado, mas isso não vai garantir que o seu estabelecimento não seja invadido. Como eu falei, quando essa lâmpada que tem sensor vai ser acesa, acionada, significa dizer que o seu estabelecimento já foi invadido, ou seja, já foi arrombado. Se você não tiver outros recursos, como o sistema de câmeras, que alarme lá onde você está remotamente, ou uma central 24 horas, ou mesmo algo que é afugente, isso o bandido simplesmente vai roubar o seu estabelecimento e vai embora. Muito bem, perfeito. É isso mesmo. É que sempre, sempre se buscar, né? Buscar a tecnologia para se aproveitar disso e evitar, como o senhor bem disse, evitar que o bandido consiga chegar até dentro do seu estabelecimento. Fazer tudo isso para que fora o bandido tenha dificuldades de adentrar o estabelecimento. Porque depois que ele for pego lá dentro, depois que ele saiu, vai ser preso, vai sair da rua de novo, enfim, e aí o prejuízo já foi causado, né, Coronel? Outro detalhe importante, Wilson, e eu concordo com você também, é verdade o que você falou, são as manutenções que você tem que fazer nos seus equipamentos. Então, todos os equipamentos devem ser aí, devem ser feitas as manutenções periódicas, como também você está observando antes de sair do estabelecimento, se todas as portas estão trancadas, se a fechadura está correta, se a janela está trancada. Se não, isso aí vai fazer com que o seu estabelecimento, ele seja invadido, seja roubado. Muito bem, Coronel, mais uma vez, muito obrigado pelas informações importantes, e a gente continua trazendo sempre informações aqui, detalhes dos nossos telespectadores que pedem para que seja debatido esse assunto aqui. Coloca, por favor, o endereço do Coronel N. Bolivar. Está aqui, ó, arroba Coronel N. Bolivar, essa é a rede social dele, é o Instagram do nosso Coronel N. Bolivar. Você pode debater com ele assuntos importantes, tem vários também assuntos na página dele, e assuntos que vocês queiram que sejam debatidos aqui no Explica Pra Gente, como esse hoje. Coronel, um abraço, grande sucesso, boa semana, boa tarde, até a próxima. Obrigado, Wilson. Não esqueçam, se acontecer um evento como esse, informa a polícia, faça o boletim de ocorrência para que isso aí não fique impune. Então, essa parceria com a polícia é muito importante. Crie redes também entre os comerciantes para que vocês possam estar vigiando o estabelecimento do outro. Muito obrigado, um beijo no coração, fique com Deus, Wilson. Senhor também, um abraço, grande sucesso e até a próxima. Coronel N. Bolivar, especialista em segurança, nos explica pra gente prestação de serviço pura, pra você que acompanha aqui o nosso fenômeno, tá bom? Muito bem.